I'm Dre from Outcast, Jay, I've come brought nice and thin me, but in this industry I'm the cause of a lot of envy, so when I'm not put on this list, this shit is not affin me, that's why you see me walk around like nothing's bothering me, even though half you people Interrompemos a nossa programação porque ela é minha e eu faço o que eu quiser com ela, seu bobo Pessoal, aqui é o Jefferson de Jesus, do canal Jefferson de Jesus Olha, tá acontecendo um negocinho que eu não tô gostando não, hein Eu pedalo 15km pra vir aqui no Barco Ipanema pra poder gravar o vídeo de trenzinho que vocês tanto gostam Hoje tá aqui, ó, Megatron O pessoal que vocês gostam tá tudo aqui, ó Se inscreve aí, mano, vocês vão gostar Vocês vão gostar, mano, se inscreve, na moral, não custa nada Se inscreve aqui, daqui a pouco vai ter sorteio no canal Vai ter sorteio, vai ter várias coisas, porção de coisa Aí vocês ficam com o vídeo, tá? Falou! I'm Not Afraid I'm Not Afraid I guess I hired Go to that place To get to this one Now, some of you Might still be in that place You trying to get out Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.